Isso não é notícia! Vai, vamos! Então vamos lá, Sal, falando sério agora, ó. Quem acompanha a gente já há um tempo sabe que essa semana a gente deu aquela notícia daquele bebê ali de Cruzeiro do Oeste, que acabou dando entrada no hospital de Humuarama com diversos hematomas pelo corpo, inclusive alguns ossos quebrados, né, sinais de uma possível violência que ele tenha sofrido. Os pais eram os principais suspeitos de terem feito isso com a criança e de acordo agora com a delegada responsável por este caso, a delegada Carolina Ibischoff, de Cruzeiro do Oeste, os pais irão responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado, com um agravante de motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Sobre esse caso, a gente tem uma entrevista, inclusive, com a própria delegada. Acompanhe aí. Indiciamos o casal por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel, bem como devido ao fato do menor ser recém-nascido. Quanto às qualificadoras, primeiramente, motivo fútil, devido ao fato de, segundo as investigações, entendermos que a discussão, as agressões ao menor teriam começado por uma discussão entre o casal, em que teria entrado em vias de fato, e então acabou resultando nas lesões do recém-nascido. Eles começaram, o casal começou a brigar entre si e, posteriormente, partiram para cima da criança. Já a qualificadora de meio cruel, devido ao fato de termos verificado inúmeras lesões na criança, no recém-nascido, por todo o seu corpo, por vários órgãos, bem como a gravidade das lesões. Então, entendemos que, não só entendemos como os próprios médicos falaram, afirmaram que a criança já sofreu e ainda está sofrendo muito. Ela sente extrema dor, mesmo sedada, mesmo entubada. Eles não conseguiram acabar com a dor da criança. Já a última qualificadora se dá pelo fato da vítima ser menor de 14 anos, no caso, recém-nascido, com causa de aumento de pena, pelo fato dos autores serem os próprios genitores, ascendentes. Então, está aí a delegada, que confirma, inclusive, o estado de saúde da criança, que continua bastante grave. Ela está internada ali no Hospital Semil de Umoarama. E agora, claro, a polícia investiga o caso. Se forem confirmadas essas agressões, se forem confirmadas, um caso muito grave em Sao. A gente espera aí, pelo que a polícia vai verificar, mas é um caso que chega até a dar um desgosto aí, né? Muito complicado um caso desse, que aconteceu ali em Cruzeiro do Oeste. E pelo que a delegada falou, já concluíram que a agressão aconteceu. Então, tem que ficar preso mesmo, tem que perder a guarda da criança. Vamos rezar para a criança se recuperar no hospital. Mas quem tem filho e bate dessa maneira, do jeito que a criança ficou, não pode ter a criança para criar na vida, não, porque a criança vai sofrer a vida inteira. Muito obrigado, Bruno, com as suas informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Vem comigo!